Olá meus amores, gente, olha que cara de derrota, mas hoje estou muito, muito, muito cansada. Eu estou aqui descabelada, né, a gente acabou de comer, acabou de chegar aqui no hotel que a gente tá. Na verdade não é hotel, é uma pousada, né. E agora eu vou desfazer as minhas coisas, as minhas malas, olha, tudo capotadinho aqui, ali tá minha bolsa. Eu vou fazer um pequeno tour aqui pra vocês, porque o quarto que eu estou é gigante, sabe assim? É pra sete pessoas, é, é pra sete pessoas, então nem tinha necessidade de tanto, né, mas foi o único que eu encontrei, assim, disponível de última hora, sabe, não tinha nada, tava tudo lotado, tudo cheio, né. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a entrada dele, a porta de entrada, essa porta de blindex, olha. Tem um pouquinho, eu mostro lá fora pra vocês, que é muito barulho, né. Aí, como ele é totalmente transparente, à noite eu vou ter que puxar, à noite não, em geral, né. Vou ter que puxar essa cortina aqui. Aí aqui do lado, entrando aqui, é a porta do banheiro, que também é um outro blindex. Olha, o banheiro também é bem grande. Ai, tão de toalha. É porque, como eu falei pra vocês, né, o quarto é pra família mesmo. Enfim, o espelho. Ai, não gosto de ver vaso assim, detesto, prefiro mil vezes fechadinho. Aqui a parte do banho, preto e branco. Aí, saindo aqui, olha, tem todo esse espaço aqui, que é grande, né. Tem um espelho grande, que também é pra me arrumar. Aí aqui é a cama. As camas, porque olha o tanto. Cama de casal, cama de solteiro, outra ali embaixo que puxa. Aqui também tem mais uma ali embaixo. Enfim, quarto grande, né, realmente grande. E olha, gente, vou dormir sozinha aqui. Enfim, né. Aqui o frigobar, as beliches. Aqui tem um pequeno guarda-roupinha no estilo de closet. E aqui a mesinha pra eu colocar meu notebook, editar vídeos, atualizar minhas redes sociais. Enfim, agora eu vou dar uma pequena geral ali fora pra vocês. Vou falar meio baixo, né, porque tem gente lá e tal. Não quero nem passar de louca. Mas com certeza eles já vão estranhar. Olha, aqui na frente tem uma pequena área. E aqui tem um playground pras crianças, né, muitos brinquedos, enfim. E aí vocês imaginam, né, que cada blindex desse aí, cada porta dessa de vidro, é um quarto, né. Olha quantos brinquedos pras crianças, gente. Tá escuro. Amanhã eu mostro melhor de dia, né. Olha aqui, ó. São divididos assim os números. O meu é o 101. Bacana, né. Aí lá na parte de cima também tem... Aqui, ó, vai até o terceiro andar até. Tem uma parte de estar aqui, né, uma área de lazer mesmo. A pessoa tá linda. Aqui atrás, gente, tem piscina. Deixa eu mostrar pra vocês. Realmente é uma pousada, né. Olha. Acho que é muito melhor a gravação amanhã de dia. Sem dúvidas, claro. Mas dá pra ter uma ideia aqui, bem bacana esse lugar. Se chama Laguna, Pousada Laguna, aqui em Cabo Frio. Aqui é o restaurante. Esse aqui é o quarto da Kate. Vamos ver. Olha lá as coisas dela. Esse aqui é o quarto dela. Não vou lá encher o saco de novo, né. Aqui é tipo uma sala de jogos. E aqui é a recepção. Aqui é uma pequena salinha de estar. Que estava arrumadinha até agora, né. Mas com certeza as crianças já bagunçaram. Porque estava tão bonitinha a hora que eu cheguei. Assim. Gente, eu sou muito chata pra isso, né. Perfeccionista. Assim. E assim. Não quer parar. Ali tem até um computador. Pra uso geral. Pra todo mundo. E aqui é o meu quarto. Número 71. Esse quarto gigante. Pra somente eu. Sozinha. Deixa eu trancar aqui. Vamos puxar a cortina. Enfim. Agora eu vou arrumar as minhas coisas. Aliás, desarrumar as malas, né. Arrumar cada coisa no seu lugar. Porque eu gosto de organização, sabe. Tipo maquiagem, juntinha com maquiagem, perfumes e tal. Tudo bonitinho pra eu me achar fácil e com rapidez, né. E vou tomar um banho. E vou descansar. Não. Eu vou editar um vídeo pra vocês. Então é isso por hoje, meus amores. Estou aqui cansadinha. Mas gravando pra vocês. Olha só. Dá pra perceber a pessoa totalmente descabelada. Enfim, gente. Espero que vocês estejam gostando de estar aqui comigo todos os dias. Participando dos meus dias. Um beijo enorme pra vocês. E até amanhã. Até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom dia, meus amores. Olha a cara. A cara inchada da pessoa, né. Novamente. Fui dormir meio tarde. Acordei cedo. Agora a gente tem 8h10 da manhã. Olha meu look de hoje. Gente, eu não sabia que eu ia vir aqui pra Cabo Frio. Então eu pensei que eu ia ficar apenas em Copacabana. Eu trouxe apenas um biquíni. Não, eu trouxe dois. Mas assim, as coisinhas de praia. Saída de praia. Roupinhas assim. Trouxe uma só, sabe. Eu trouxe dois. Porque na verdade eu tava em dúvida com qual eu ia. Mas ciente de que eu ia usar um só. Olha só. Minha voz de manhã quase não sai, né. Meio rouca de manhã. Normal. Mas eu já estou com o biquíni aqui por baixo. Estou de rasteirinha, né. Óbvio. Estou com o aplique de sintético aqui. Porque esse é pra paco, né. Esse pode danificar com muita importância. Então agora a gente vai lá tomar o café da manhã. Vamos ver se a Kate tá pronta primeiro, né. Olha, agora dá pra ver melhor de dia, né. Olha, agora dá pra ver melhor de dia. Vamos ver se a Kate tá pronta. Vamos ver se a gente vai lá. Vamos ver se a Kate tá pronta. Vamos ver se a Kate tá pronta. Vamos ver se a Kate tá pronta. Eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca. Eu nunca, 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 eu